Bom, agora, para encerrar a sua participação no nosso programa, aquela que você não pode nunca deixar de cantar em nenhum dos shows que você faz. Poxa! Poxa, como foi bacana te encontrar de novo, porque no samba junto com o meu povo, você não sabe como eu acho bom. Todo mundo pode pensar junto. Eu te falei que você não ficava nem uma semana longe deste poeta que tanto te ama, longe da batucada e do meu amor. Poxa! Por que você não para pra pensar um ponto? Não vê que é o motivo de um poeta louco que quer o seu amor pra te fazer canção. Poxa! Não entre nesta de mudar de assunto, Não vê como é gostoso a gente ficar juntos. Mulher, o seu lugar é no meu coração. Mulher, o seu lugar é no meu coração. Poxa, como foi bacana te encontrar de novo Curtindo um samba junto com o meu povo Você não sabe como eu acho você Eu te falei que você não ficava nem uma semana Longe desse poeta que tanto te ama Longe da batucada e do meu amor Poxa, por que você não para pra pensar um pouco Não vê que é o motivo de um poeta louco Que quer o seu amor pra te fazer canção Poxa, não entre nesta de mudar de assunto Não vê como é gostoso a gente ficar junto Mulher, o seu lugar é no meu coração Poxa, laia, 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 laia Pra ter o seu amor e te fazer canção Não vê como é gostoso a gente ficar junto As nossas portas são sempre abertas para você Muito obrigado Muito obrigado mesmo Parabéns e obrigado pela tua presença Nós vamos para um breve intervalo Voltamos já já Aguardem